Bom dia pessoal de Canhotinho, meu nome é Narcisa, eu tô passando aqui pra informar vocês da lei de trânsito. Aí assim eu queria expecializar Canhotinho pelos seus 125 anos, parabéns pra Canhotinho, ele merece uma salva de palmas. O prefeito Felipe Porta, aquele galeguinho arretado, que sempre faz o bom aqui pra nós de Canhotinho, resolveu criar a Semana Amarela. É onde dá lei de trânsito pra gente não morrer, caso que venha um carro de cima ou de baixo, você não vê, você vai morrer, você não vai ficar vivo. É claro, você tem que prestar atenção nos sinais, nas placas, porque senão você morre, você tem que prestar atenção, Antônio. Eu também queria agradecer o professor Sebastião, que fez esse projeto lá na escola Júlia Torre, junto conosco, todos os alunos. Aí queria também agradecer a professora Suzana e todos os professores que colaboraram com o nosso projeto. Uma salva de palmas pra Canhotinho! Obrigada, Canhotinho! Obrigada, Canhotinho! É, parabéns!